Oi gente, tudo bem com vocês? Vou começar narrando esse vídeo aqui, eu vou mostrar um passeio muito legal que eu fiz Eu vim lá do Pará passar umas férias aqui, ganhei de presente de aniversário, veio eu e os meus três filhos O meu filho mais velho tem 19 anos, o Joaquim Manuel tem 4 e tem uma bebê de 6 meses Então a gente veio passar uns dias aqui na casa da minha irmã, então a gente aproveitou muito E aí na primeira semana que a gente estava lá, a gente já foi para um parquinho, esse parquinho aí muito lindo, muito top mesmo Pertinho da casa dela, fica a um quarteirão, aí a gente foi caminhando a pé, aí chegamos nessa pracinha E as crianças amaram gente, amaram, é muito legal né Como é de bairro né, dá muitas crianças, aí o Joaquim se divertiu muito mesmo, eu super amei Agora eu vou mostrar umas fotinhas para vocês, olha aí ó, o parquinho Do lado do parque tem uma praça né, então é uma diversão muito boa para as crianças né Essa é a minha irmã com a minha bebê Essa fotinha o Joaquim pousou para ela e foi só nessa Nessa que ele já estava brabo né, porque ele não queria tirar foto, ele queria brincar E eu queria registrar tudo, e esse é meu sobrinho Agora meus amores, vou pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito Se for novo ou nova, seja muito bem vindo E nesse vídeo eu vou mostrar a gente comemorando o aniversário do meu sobrinho Foi para isso que eu vim para cá, para a gente comemorar o aniversáriozinho dele E foi muito legal, foi o tema do Homem-Aranha né Teve bastante comida, muita coisa Tinha uma mesa aí lateral, que eu não mostrei para vocês, cheio de comida gente Eu pensando que ela tinha chamado um batalhão de pessoas e não, eram poucas pessoas Era mais ou menos umas 15 pessoas e poucas crianças, acho que 4 com o Joaquim, 4 crianças E tinha muita coisa, e a gente tirou umas fotos né, como vocês estão vendo aí Foi muito legal estar com a família né, poder comemorar o aniversário do meu sobrinho Com saúde, levar a bebê né, também, para ela conhecer E gente, é maravilhoso né, maravilhoso mesmo a gente poder estar com a família né E alguns amigos, espero que isso logo se repita Meus amores, vou mostrar outro passeio por aqui Já estamos com o pé na estrada, então esse passeio foi muito legal E aí pegamos a estrada, fomos para um pesqueiro Eu esqueci o nome do pesqueiro gente, mas Ele fica um pouco distante de Serrana né, tem que pegar essa estrada Mas foi muito legal lá, minha irmã que estava dirigindo Eu não sei dirigir, estou querendo aprender, eu tenho medo gente Eu já dirigi uma vez, mas eu fiquei com medo e não peguei mais Então eu tenho que aprender a dirigir por questões de necessidade mesmo né Hoje em dia não é luxo, é uma necessidade, nada mais com criança Meu marido sai para trabalhar e eu tenho que saber dirigir Gente, as estradas daqui são maravilhosas, eu super amei Não tem buraco, não tem coisas na estrada que possam impedir o trânsito Então é uma estrada muito bem cuidada, pouco trânsito assim É razoavelmente né, então é muito tranquilo de se dirigir Aí a minha irmã dirigindo, e ela dirige super bem Ela já tirou a carta dela e está tudo certinho graças a Deus E gente, ela já veio tirar a habilitação dela aqui em São Paulo Já tem mais ou menos uns oito anos que ela mora para cá Agora eu estou mostrando para vocês aí o pesqueiro O ambiente é super agradável São dois lagos né, que tem um lago grande e um lago pequeno Que é um lago para adulto e um lago para criança né Então as pessoas vêm com a família, se divertem muito É um ambiente super agradável E lá o prato né, é à vontade, a gente pode comer à vontade Eu super amei, super amei o cardápio, muitas variedades de comidas E aí a gente aproveitou né, comeu bastante E aí quem é fã de comer bastante né, tem que ir nesses lugares que a comida é à vontade Aí a gente comeu bastante mesmo, como eu estou mostrando para vocês né E gente, já tem um vídeo aí no meu canal fazendo tour pelo pesqueiro Vocês vão gostar muito, está bem completo o vídeo Agora eu já estou mostrando né, meu filho no parquinho brincando E isso é muito legal né, porque tem uma área também para as crianças se divertirem Eu acho que ele ficou mais moreno do que ele já é o meu filho Porque ele brincou muito, aproveitou demais E a gente aproveitou também a tranquilidade O ventinho fresco né, nesse dia estava um sol bem grandão aí, bem forte né E a gente aproveitou muito para relaxar, para descansar, para se parecer Eu super recomendo esse lugar E aí o Joaquim gente, se balançou aí bastante Tinha outro parquinho também para o lado, para o ladinho aí E foi muito bom mesmo Ele super amou, já pediu para ir de novo Com certeza a gente vem de novo né E apareceram várias crianças também para brincar com ele Aqui foram umas fotos que a gente tirou antes do almoço Essa aí é a minha irmã, ela é morena né, do cabelo liso Gente, não tem nada a ver comigo né Mas muita gente diz que a minha filha parece com ela Aí eu não sei né Mas o meu pai ele é negro né, minha mãe é mais clara Aí deu essa mistura aí E o Joaquim gente, almoçando aí olha Super amor, nunca vi ele comendo tanto Foi muito legal, muito legal mesmo Aqui a gente já estava voltando para a casa da minha irmã E de repente gente, o tempo fechou né Deu uma chuvinha aí, de leve Mas chegamos em segurança, graças a Deus E não esqueçam de deixar seu like, um comentário, tá bom E foi esse vídeo de hoje, um beijo e tchau